O homem tá trabalhando, está ali mexendo e eu estou igual aquele cachorrinho do lado da churrasqueira esperando a DLC de Elden Ring simplesmente ficar pronta E esse negócio não sai, mas nesse vídeo aqui eu quero falar, porque eu acho que em breve vamos ter aí coisas sendo mostradas no The Game Awards E eu quero falar de 5 coisas que eu gostaria de ver e de algumas coisas que eu acharia ser melhor se eles modificassem em relação ao jogo original dentro de Elden Ring Então antes de a gente começar esse vídeo, deixa aquele seu like, se inscreve aí no canal, clica aí na descrição para você participar para concorrer a um Playstation 5 mais o controle, beleza? E se já tiver disponível também um Playstation Slim, então vambora para o nosso vídeo, deixa aquele seu like, se inscreve aí no canal e vambora A primeira coisa que é uma coisa que eu realmente quero que melhore nessa DLC que vai vir aí, são os chefes do game Não os chefes principais, mas em si, os chefes de dungeons A gente possivelmente vai ter a mesma estrutura, é óbvio, com várias dungeons disponíveis pelo mapa E a gente vai ter os chefes de dungeons Um grande problema de Elden Ring, entretanto, é que literalmente não existe Assim, eu sei que deve existir uma quantidade muito baixa, porque eu não me lembro Chefes únicos de dungeons O que eu quero dizer, tipo uma dungeon que você fala, pô, essa dungeon só tinha esse chefe e você não encontra ele em lugar nenhum do jogo Não, ou eles são inimigos, chefes que depois viram inimigos Ou eles são chefes que depois você encontra uma outra versão daquele mesmo chefe Às vezes é um pouquinho modificada, mas você sabe quem é aquele chefe, né? Tem chefes únicos, tipo o Astel e aquele chefe que é o Touro, né? Mas eles se repetem também, existem tipo duas versões do Astel, né? Existem duas versões do Touro Então eles não são tecnicamente únicos também Então eu queria ver realmente uma dungeon de chefe única, tá? E que não seja uma área, assim, opcional, tá? Uma dungeon mesmo com chefes mais únicos que não virem inimigos depois Eu acho que essa é uma das maiores críticas de Elden Ring, né? E eu acho que eles poderiam mudar um pouco isso na DLC Já que provavelmente ela vai ser um pouco menor que o jogo principal Então seria interessante ver um pouquinho mais de carinho com os chefes das dungeons Mesmo sendo dungeons bem ali, opcionais mesmo Com chefes mais únicos e que não venham a virar inimigos depois É algo que eu acho bem ruimzinho na Elden Ring, felizmente Bem, a segunda coisa que eu quero ver é que são mapas maiores Sim, eu espero, cara Elden Ring saiu em fevereiro de 2022, meu amigo Eu quero um jogo grandinho, pelo menos Não precisa ser um mapa do tamanho de Elden Ring Não precisa ser um negócio estretamente enorme, gigante E que seja vazio, claro que não Mas eu espero um mapa bem denso e um mapa, assim, legal pra explorar Tipo um Lingrave e Kaelid que eu queria de tamanho Poderia ser Lingrave e Kaelid como mapa de tamanho de DLC Bem denso e com algumas áreas subterrâneas, por favor Eu acho que seria perfeito E eu acredito que sim, a DLC de Elden Ring vai ser algo bem grande Porque ela já tá há um ano e meio, deve tá mais ou menos há um ano e meio aí Sendo desenvolvida no mínimo Então eu espero algo muito, assim, muito legal Em questão de tamanho e conteúdo Pelo fato de que, cara, é muito tempo que já estão desenvolvendo E assim, eles já tem a base do Elden Ring Não precisam recriar nada Não ser as coisas novas que vão vir pro game Então eu acho que sim, Elden Ring vai ser um jogo grande Ele tem que ser um jogo bem massivo Como DLC mesmo, uma DLC bem massiva Que a gente fala, nossa, os caras capricharam aqui É o que eu espero E quesito mapa e qualidade de mapa também É uma coisa que eu espero bastante Da DLC de Elden Ring Sem sombras de dúvidas Uma coisa que eu sempre indago aqui no canal, mano A quest do Patches A solução da quest do Patches Será que a gente vai ter a solução na DLC? Porque eu não consigo aceitar Que a quest do Patches é aquela solução Pra quem não lembra Eu sempre relembro essa quest aqui Porque eu gosto muito do Patches, né Mas Essa quest aqui, basicamente Quando a Elden Ring saiu Ela não tinha uma conclusão E aí Depois que a Elden Ring saiu Eles adicionaram uma pequena conclusão Mas que não é conclusão Você tinha um pedacinho a mais da quest do Patches Onde você ia pra um ponto específico Você encontrava o Patches lá ferido E ele te dava um item Que era relacionado A esposa do Rykard Que é a Tenet Porque a Tenet Ela ficava do lado do Rykard ali E você Ganhava um item do Patches Que era pra dar pra ela O Patches fala Que ela vai se lembrar De quem ela é E tal, né Só que, cara Essa quest se sente Extremamente incompleta Assim Porque você pode dar esse item pra ela E ela só vai falar assim O que foi? Eu não preciso disso Eu tenho que continuar Papando aqui O meu Lorde E acabou Tipo, não tem diálogo mais Ela continua repetindo São essas Essas três linhas que ela fala E nada muda aqui, né Você pode atacar ela E vai aparecer um NPC lá Mas isso daí Já acontecia antes, né Você já podia fazer isso com ela Tecnicamente Então, assim A única coisa que tem a mais Seria esse item E pra mim Ainda não faz sentido Você receber um item Que você entrega E nada muda Nem que fosse uma conversa extra Dela explicando alguma coisa Falando alguma coisa Ou algo acontecendo Mas não Nada acontece Então eu acho Que essa quest É algo que vai acontecer Na DLC Tá Eu não sei se vai ser Algo retroativo Como era com o Sif O Sif Se você libertasse ele Lá na DLC Do Manus Ele pequenininho Você tinha uma cutscene Diferente Quando você encontrava o Sif Se você fizesse Na outra ordem Se você encontrava o Sif Ele teria uma cutscene Que ele tinha que reconhecer Porque você encontrou ele Pequenininho Então pode ser algo Desse tipo Talvez alguma coisa Na DLC Altere essa quest Ou pode ser que talvez Ela tenha algum papel Alguma parte na DLC Afinal de contas Ela tá papando o Ryker Ali Pode ser que aconteça Alguma coisa com ela Ela vira uma espécie de boss Mas Pode ser também Que simplesmente Eles decidiram terminar a quest Dessa forma abrupta Que eu não consigo Aceitar ainda Não consigo Só vou aceitar Realmente Quando a DLC sair Nada mudar Eu falava Beleza Então Era pra ser isso Daí mesmo Mas é muito esquisita Essa quest Outra coisa Que eu gostaria de ver E eu acho que seria Uma melhoria Seria designs Diferentes de dungeon Sim A gente tem umas dungeonzinhas Uma ou outra Que elas são diferentes Assim na forma de você Andar por elas Tem aquela Da carroça Tem uma que tem lava Tem umas que são diferentes Mas elas só se dividem Basicamente em dois tipos Que são as catacumbas E são as dungeons Ali mais cavernosas São esses dois tipos de dungeon Eu gostaria de ver Tipos diferentes Eu sei que a gente vai ter As cavernosas E As catacumbas ainda Mas eu gostaria de ver Algumas dungeons Um pouquinho diferentes No quesito Visual Visual assim que eu falo O quesito layout Mesmo das dungeons Sabe A parede ser Um asset diferente Algo diferente Pensado Talvez numa temática Da DLC Quem sabe E eu falo isso Das dungeons opcionais Não falo isso Daquelas dungeons Mais elaboradas Eu falo daquelas dungeons Que são feitas Para fazer volume mesmo Que possa Que vai ter Provavelmente Dungeons para fazer volume Quantidade de dungeons Que são aquelas dungeons Que você entra E derrota Um monstro aleatório Mas Que a paredezinha O estilo dela Seja diferente Das dungeons Que a gente já passou Por várias iguais Em Outer Ring Acho que vocês deu para entender Dungeons que vão ser iguais Mas que elas sejam iguais Só dentro da DLC Ou seja Elas são únicas Em relação ao jogo principal Mas que elas vão se repetir Dentro da DLC Como dungeons Mais ali só de exploração Então acho que ficou claro Enfim Eu só quero designs diferentes De dungeons Um pouco mais de variedade No quesito construção Arquitetura das dungeons Achei a palavra Arquitetura das dungeons Mais diferentes Eu acho que É isso aí Que seria legal De se ver Para mim Dentro de Outer Ring Seria uma melhoria Claro Ter mais variedade De dungeons E aqui nós temos Algo bem interessante Que eu acho Que nós vamos ter aí Um chefe Tão expressivo Em questão de dificuldade Quanto foi a Malenia Pois é As DLCs de Dark Souls Elas são conhecidas Por abrigar Muitas vezes Os chefes mais difíceis Se não é o mais difícil Ele tá pelo menos No top 5 A gente tem Dark Souls 1 Que pô Tem chefes extremamente difíceis Humanos pra mim É difícil pra caramba A gente tem Dark Souls 2 Que nem se fala né Todos os chefes mais legais Estão lá basicamente E os mais difíceis também Maldito Fulmanite Dark Souls 3 Eu preciso falar mais alguma coisa Desse dragão roxo Filha da mãe aí E pra adicionar uma pitada A gente adiciona o Gael Pô Bloodborne Eldy Hunters Você também meu amigo Nossa né Você tem vários bosses Muito difícil Então eu acho que Na altura A gente deveria sim Ter um boss Que ou seria Tão ali difícil Quanto a Malenia Ou mais difícil Quanto a Malenia Talvez opcional Talvez né Mas Bem difícil Que perca uma mão Vai Não tá Perca uma mão De forma equilibrada Que a gente lembre dele Como um dos bosses Mais difíceis Dos Dog Souls É o que eu gostaria De ver Será Não sei O que vocês acham Mas meus queridos Basicamente é isso Espero que vocês tenham gostado Desse vídeo Um grande beijo Um grande abraço Um beijo Até a próxima E tchau tchau E tchau E tchau E tchau